E olha, eu tenho uma dica muito bacana pra você aí de casa. Quer renovar a biblioteca aí da sua casa? Que tal trocar os livros que você já leu por outros títulos novos? A oportunidade é uma feira de troca que será realizada amanhã em Rio Preto e a repórter Viviane Oliveira traz todas as informações pra gente. Acompanhe. Esta é a segunda edição da Feira da Troca. A intenção é evitar que os livros vão parar no lixo. Agora, quem nos dá mais detalhes é o secretário municipal do meio ambiente, Klinger Gagliardi. É uma iniciativa que já virou exemplo pra outros municípios. Sim, nós tivemos essa iniciativa ano passado, a Secretaria do Meio Ambiente, com o intuito de evitar o descarte de material e a reciclagem, propriamente dita. E isso serviu como referência pra outros municípios no concurso do município Verde e Azul, que o estado de São Paulo faz. São 645 municípios e a nossa iniciativa foi pioneira. E isso passou a gerar interesse da administração do município Verde e Azul pra que os outros municípios também façam esse tipo de evento pra induzir, pra orientar o povo, a população a fazer troca de livros. Não descartá-lo no lixo ou perder material. Secretário, agora como funciona na prática mesmo essa feira? Na prática, qualquer pessoa que tenha um livro que não tenha mais interesse em lê-lo, porque já se cansou, obviamente, ou não tem interesse, que traga até aqui, no espaço que nós vamos montar aqui na represa, e troque por um outro qualquer. Ele vai escolher dentre os livros que outras pessoas trouxeram, e vai escolher um e trocar pelo que ele trouxe. Se ele trouxer cinco, ele leva cinco, tipo assim. Tá certo, secretário. Muito obrigada, viu, pelas informações. A feira vai ser montada aqui mesmo, na Represa Municipal, bem próxima ao prédio da Secretaria do Meio Ambiente, na sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã. Viviana Oliveira, para o SBT Interior. Então, só reforçando, é amanhã, a partir das 8 horas da manhã, ao longo de toda manhã, até às 11 horas, um pouquinho antes de começar o SBT Interior. Você vai até lá, faz a troca de livros e volta para assistir a gente.